E aí, pessoal, vocês estão bem? Estou escapando? Espero que sim. Aqui é o Ferres. Hoje nós vamos falar da minha viagem para a Feira Literária e também para que serve um artista, né? Para que serve um artista? Para que serve um autor? Para que serve um escritor ou um poeta? Eu fiquei com vontade de falar disso porque lá no evento a gente vê muita coisa, né? Quando a gente vai para outra cidade, para outro estado, a gente vê muita coisa. E aí eu resolvi dividir um pouquinho disso com vocês. Eu vou colocar algumas imagens também no vídeo. Em vez de fazer um vídeo de lá, que estava muita gente andando para lá e para cá, eu resolvi fazer um vídeo aqui em casa depois que chegasse e passar essas impressões para vocês. Beleza? Então para que serve um artista? Vamos lá. Pessoal, eu fiquei pensando muito nisso durante o evento, depois que eu cheguei lá no evento, porque eu vi muita gente, muito autor e tal, com posturas diferentes no evento. Autores que saíram, que foram lá ver o público, que já foram montar os seus estandes para poder vender os seus livros, assim como eu que já fui lá montar meu espaço para vender um livro. Você sabe que em todo lugar que eu vou, eu já vou lá trabalhar também e tal. Então, também vi autores que ficaram dentro dos hotéis. Você sabe como é? Tem autor que não sai. Tem autor que realmente tem um problema, ou autora, no caso, que tem um problema para poder sair. Eu entendo também, porque a profissão que a gente tem tem uma parte mais reservada, né? Que a gente tem que ficar ali. Afinal, como brotam os livros? Como brotam as poesias, né? E foi um momento tumultuado, porque a gente tinha a Feira da USP acontecendo ao mesmo tempo, a venda no site da Comic Zone ao mesmo tempo. E eu aceitei esse evento aí, que calhou na mesma data, né? Eu fui para Guaxupé. E Guaxupé é um lugar que eu nem esperava que ia ser tão legal. Falei, mano, vou lá, vou trampar. Mas um evento virou outro, e outro virou outro. Então, eu acabei fazendo três palestras. E depois, três sessões de autógrafos também, né? Na verdade, quatro sessões de autógrafos, porque uma começou antes do evento. E o pessoal foi chegando ali. Então, primeiro, eu quero agradecer a todo mundo que compareceu, tá? Veio gente de outras cidades. Eu fiquei mais orgulhoso. O evento bombou, assim. Foi uma felicidade. Vou pedir para o Kaique colocar aqui nesse canto, nesse. Tá bom? A foto. Então, assim, a gente teve muitos momentos inspiradores. Muitos momentos que alimentam a minha carreira também, que alimentam o que eu faço. Então, muito obrigado, né? E é como eu disse na feira. Um autor serve para você tirar ele do armário, tirar o pó, e pôr ali no palco um pouquinho e depois a gente volta para o armário, né? Para poder trabalhar de novo e fazer as nossas coisas, né? A gente tem esse momento de imersão também. A gente precisa desse momento de imersão. E lá eu consegui depois sair para almoçar com alguns outros autores, poetas, músicos. Então, foi muito bacana. A cidade me recebeu muito bem. Eu quero agradecer a Wanda, a todo mundo da organização da Flig. Tá aqui meu crachazinho da Flig, ó. Tá aqui meu crachazinho. Eu vou guardar com o maior carinho, tá? Muito obrigado mesmo. Eu sei que teve todo um momento lá de falar, não, eu tô grande, preciso de cuidados e aquilo. Eu nunca me considerei grande em nada, só no peso, tá bom? Então, fiquem em paz. Para mim foi muito bom, foi tudo tranquilo. A única coisa que todo mundo sabe é que eu não gosto de velocidade. Eu tenho um problema aí com um cara que corre muito de carro e tudo. Infelizmente, o motorista correu muito, né? Eu não gosto de ficar reclamando, então eu não fiquei reclamando ali no carro. Imagina, você tá na situação de ir com uma pessoa que você já não conhece. E a pessoa vai correndo e tudo. Tem um momento que ficou assim, inacreditável. O cara ultrapassava os outros e tal. Então, eu não consegui voltar com esse motorista. Eu cheguei lá, a única coisa que eu pedi, falei, ó. Pessoal, de boa, se vocês puderem conversar com ele para ele não correr, eu prefiro que conversem. Senão, eu não vou voltar com ele, porque eu não tenho condição. Eu tenho uma ONG aí que depende de mim. Eu tô na campanha para comprar uma casa para a ONG. A ONG tem 87 crianças. Agora foi para 89, depois que eu viajei. Sabe, eu tenho 120 famílias que a gente cuida aqui. Eu tenho todo um trabalho aí virado, que as pessoas dependem de mim, na Comic Zone e tudo. O cara dá 150 por hora e ultrapassar um caminhão a 150 por hora, do jeito que aconteceu, não tem condição. Nas estradas ainda de Minas ali. Vocês sabem que a gente pega uma hora nas estradas, que é só um buraco. E eu fiquei assim, falei, mano, inclusive, para quem não sabe, eu aceitei essa palestra muito. Eu não estou fazendo os eventos fora, nada, porque eu ainda estou em tratamento, ainda estou fazendo um tratamento psicológico, porque eu peguei uma... não, peguei, né? Desenvolvi uma fobia aí muito séria. Então, eu não estava nem viajando nada. Foi o único momento ruim. A Wanda resolveu lá e tal. No final, eu voltei de carona. Não tem problema, peguei uma carona com o pessoal, que são dois poetas queridos, que eu vou falar aqui do trabalho deles também. Então, me deram uma carona, porque viram aí que estava difícil conciliar lá o rapaz. Boa sorte para ele. Tomara que ele tenha uma vida plena. Mas cuidado, cara, desse jeito que você está dirigindo. É impressionante, mano, assim, de verdade mesmo. Fora os comentários, né, que você pega os motoristas aí, que eu vou te falar, pessoal. Parece que todo motorista está virando bolsonarista. Dá até medo, mano. Ó, eu conheci lá, mais a fundo, o trabalho do João Gomes de Sá, um cordelista. Eu tinha encontrado ele aqui na feira do Embu das Artes, né? E estava lá na barraca dele. E no evento da Flig, eu fiquei o tempo todo na barraca dele lá. Depois que acabou meus eventos, eu fiquei lá no cordel, onde eu me sinto mais seguro. O cordel é o mais próximo da literatura marginal, que é o gênero que a gente desenvolve aqui, né? Então, eu me senti seguro lá. E fiquei lá e acabei comprando o misterioso sumiço da coleção de cordel. Olha que interessante, mano. Também, ele vende cordéis de outras pessoas, né? Porque ao contrário de gente que a gente conhece, ele não trabalha só a própria carreira. Tá, seus egoístas. Ele trabalha a carreira de outras pessoas. A confissão de um drogado, ó, do Zeca Pereira. Também fiquei mal curioso pra ver, porque eu sempre trabalho com o pessoal que tá com esse problema, né? Independência química e tal. Eu gosto de estudar isso, né? Pra poder até orientar as pessoas que eu precisar. A luta de um cavaleiro contra o bruxo feiticeiro. Do próprio João Gomes também, ó. E a pedagogia dos meus versos. Que tudo que envolve pedagogia também, por causa da ONG, eu acabo tentando estudar, né? Lá tinha várias livrarias, tal. Uma das livrarias chamava Colmeia. Que ela é até, acho que de Santa Catarina, Balneário Camboriú, por ali. E o cara é mó gentil, tal. E aí eu acabei comprando um monte de livro lá. Que a mãe dele também explica muito bem. Inclusive, eu vou usar esse trechinho aqui pra refutar um negócio que eu vi. Eu vi algumas pessoas aí, influenciadoras, falando Ah, essas livrarias também não ajudam em nada. Quer esse desconto da Lei Cortez pra quê? E tal, tal, tal. Eu não quero nem entrar nessa polêmica da Lei Cortez agora. Mas só pra dizer, mano, cuidado quando vocês vão falar de livraria. Cuidado, porque livraria, as pessoas abrem, carregam peso. As pessoas trabalham o dia todo lá, entendeu? A pessoa não liga uma câmera e fica falando merda, não. Então, quando você for falar de uma livraria, de um trabalho de distribuição, sabe? Você tem que tomar cuidado, mano. Porque realmente envolve muitas vidas, muitos trabalhos ali. De peso, de postura, de vida. Esse cara, por exemplo, da Livraria Comé, tá dedicando a vida dele. A mãe dele tá lá na livraria, sabe? A família inteira trabalhando. Pra depois, ah, não, livraria não é tudo isso, não é tudo aquilo. Então, não compara livraria com venda digital. Não compara, não tem comparação. Livraria é aquele lugar que você entra por acidente pra perguntar uma coisa e sai com três indicações de livro maravilhosas. Sai com uma conversa, um bate-papo saboroso. Eu nunca vi você entrar na porra num vídeo de alguém e sair tão feliz como na livraria. Tá bom? Só pra dar esse toque. O que é que as pessoas ficam comparando, eu fico puto, mano. Ó, Theo e o Minimundo. Beleza? Theo e o Minimundo. Quentinho no coração. Isso aqui tá sendo uma delícia ler. Eu gosto de livro infantil pra caramba também. Aí eu ganhei as cartas que eu não escrevi. Tá bom? Ganhei no meio da rua. O cara me parou. O Eduardo Costa. Tava cuidando de um cachorrinho. Ele é a esposa dele. Ó, o Eduardo Costa. Parabéns. Vocês cuidando de um cachorrinho que sofreu um acidente. Então, muita gente boa que eu conheci lá. Olha só, mano. E quem me trouxe aqui em casa foi o Lierte junto com a esposa dele, a Ira. Ele autografou pra mim aqui, ó. O livro. Esse aqui é um livro de poesia do Lierte. Que eu vou começar a ler essa semana. O Lierte Ferreira Lima, né? Não, desculpa. Ferreira Pena. Também peguei esse aqui, certo? Malícias, alícias e poesia. Beleza? Porque linguagens, vidas, mulheres, só metáforas. Muito bom. Aí também ganhei isso aqui, ó. O pessoal do Hip Hop foi me ver na palestra. Voz da Mente. Rap Nacional. Pesadão. Obrigado vocês terem ido lá. Me deram adesivo também, ó. O pessoal é gente boa demais, mano. O pessoal dançou um break lá. Vou falar pra vocês. Nós publicamos aí nas redes sociais. O pessoal dançando break. E eu também assisti a palestra do Tomás Mattioli Machado. Que é um psicólogo, né? Eu pude assistir a palestra dele ali. Fui convidado. E minha mãe é um monstro. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui eu comprei também. É um guia prático para lidar com mães abusivas. E a palestra foi sensacional em cima desse tema aí. De mães abusivas, pais abusivos também. Ele falou um pouco lá. Mas ele falou que vai escrever um livro só sobre isso. Também conheci o pessoal do rock e do metal lá. Que foi muito gente boa comigo. E me deu um clássico. Um clássico. Pude conhecer esse baixista. Megatério. Ó. Ele falou assim, ó. Ó, os pessoal do Sepultura que você anda aí vão saber. Que o Megatério andou com eles também e tal. E a gente foi amigo. Obrigado, Megatério. Eu recomendo vocês ouvirem aí nas plataformas digitais. Beleza, pessoal? Você gosta de metal extremo. Vai lá que o bagulho é loucão, mano. Tá? Muro de Trepadeiras. Ó. Também recebi esse Muro de Trepadeiras. Do Júlio Ta-Ui-U. Né? Ta-U-I-U. Muro de Trepadeiras. Obrigado. Muito bom. Poesia também. E o Grande Conflito Bélico. Do João Gomes de Sá. Esse aqui eu ia comprar. Ele não deixou comprar de jeito nenhum. Não, você vai levar. Isso aqui é uma ficção científica. É uma visão apocalíptica do futuro. Né? E feita em cordel. Então, tá... Pô, eu tô lendo aqui. Tá mal barato. Fora que tem uns desenhos aqui também. Umas gravuras assim, ó. Muito legais, tá? Esse João Gomes aí tá... Tá bom demais. Bom. Do Liete também. Ferreira Pena. Eu comprei. Esse aqui é o Menino que Empinava Sol. Tá? Esse aqui eu fiz questão de comprar. Aí ele... Ah, eu vou dar um pra um. Eu falei... Não, rapaz. Mas eu queria comprar muito. Né? Porque tem uns desenhos aqui da filha dele. E é um livro muito interessante. Onde o menino... É... Toda uma galera aqui se junta pra fazer... Uma coisa que vai pro sol. Vai alcançar o sol e tal. Então... É muito divertido. Livro infantil, né, mano? Eu sei que tem muita gente que coleciona livro infantil. Se você coleciona, põe aí, pessoal. Comenta aí, por favor. Se você coleciona livro infantil. Tá bom? Eu vou pôr aqui uma foto da cidade que eu também tirei lá de baixo pé. Ó, Kaique. Põe aqui, ó. Essa foto linda que eu tirei lá da cidade. Pra guardar de lembrança. A todos os moradores lá que me receberam. Inclusive, esse vídeo aqui vai terminar com uma imagem de uma loja de discos que eu visitei lá também. Eu vou deixar aí no final do vídeo. Tá bom? É uma loja muito gentil lá. Eu comprei uns vinis lá. Também sabe que eu vou comprando as coisas da minha coleção. Nunca acaba, né, mano? O Bruno Honorato, a boca do muro, mandou pelo Lourenço. Tá? Então, obrigado. Demorou um pouquinho pra chegar. Eu demorei um pouquinho pra encontrar o Lourenço. Mas ele mandou pelo Lourenço, ó. Tá bom? Obrigadão. Coisas mínimas também foi enviado pelo Lourenço. O pessoal tromba o Motarelli. Ele já tem cheio de coisa. Já o pessoal dá um tex aqui pro Ferreza. E esse Toys e Games também foi entregue pro Motarelli. É uma lista de bonecos de colecionáveis antigos que me deram. Aqui, ó. Né? O que o pessoal fala. Aqui é um checklist, né? Onde você vê a precificação dos itens de coleção aqui, ó. Tá bom? Então, assim. Eu sei que é um vídeo que fica mostrando coisas. Às vezes as pessoas não gostam e tal. Mas eu me sinto tão pleno de ter recebido, né? De ter podido comprar também algumas obras dessas. E é legal dar essa... De repente, se você se interessou em algum desses autores. Você vai lá. Vai atrás. Vai pesquisar. Eu acho importante. Tá bom? Todos esses autores aqui tem rede social também. Você pode pesquisar lá. Quero agradecer mais uma vez o evento que me convidou. Sei que outros eventos estão um pouco chateados comigo. Eu não tô fechando tudo. Recentemente eu não pude ir pra Bahia. Não fechei Aracaju também. Mas sempre ali, né? Cordial. O pessoal me convidou. Eu agradeço muito. Mas eu não tô fazendo esses eventos muito externos. Eu ainda tô em tratamento. E esse foi uma experiência que eu fiz, né? Claro que o cara do carro... Ele me deixou tão empanho que quase que eu volto. Eu falo, deixa quieto. Eu ainda tô fazendo esse tratamento psicológico. Espero estar de volta aí plenamente. Até porque eu tenho ano que vem uma viagem internacional muito importante pela Comic Zone pra fazer. Que é Angoulene. Então até lá eu tenho que... Tenho ou não? Eu vou tentar estar recuperado. Porque o tratamento fala isso pra mim, né? Que as pessoas... Não tem que nada. A gente tem que tentar, né? Então eu vou tentar estar lá. Tá bom? É isso aí. E agradecer a todos vocês que me visitaram na cidade. Que foram lá. Falaram porque eu quero pagar seu café. Quero pagar sua cerveja. Aí eu falei, gente. Falei, meu amor de Deus. Parei de beber cachaça. Porque senão eu ia virar alcoólatra. Qualquer lugar que eu vou, o cara toma uma cachaça. Aí agora eu tomo um cafezinho. Aí você vai comer um coloqueiro e tem um caramelo. Você quer um pedaço? Vou te dar um pedaço, hein? Vou te dar um pedacinho. A todo mundo que me parou na cidade e me deu os abraços. Que me acolheu. Fico muito feliz. Mas acho que isso anima a gente pra continuar o trabalho, né? E fazer a nossa luta aí. A nossa luta diária. E também quero dar um toque aqui do Carimbê. Ainda tá na pré-venda do Carimbê. O meu trabalho de quadrinhos junto com o Doug Firmino. Pela Comic Zone. Vou deixar o link aqui também. E se você tiver interesse, o Kaique vai pôr aqui a capa aqui do Carimbê. É uma história do Capão Pecado. Que eu revisitei e trabalhei nela durante dois anos pra fazer uma história em quadrinhos. Então é uma história do meu romance. É o romance que eu escrevi lá em 1999. Terminei nos anos 2000. E essa história foi refeita toda. Reescrevi tudo. Pra poder dar as características maiores do Carimbê. Que é um personagem do livro. E eu queria fazer um spin-off. Então a gente acabou fazendo essa edição. Tá muito bonita. Uma edição muito caprichada. Tá bom? Então aproveitem que a gente... Você sabe que a gente da Comic Zone não faz uma tiragem muito alta. Né? Então pode esgotar. Então se você puder conferir na pré-venda. Tá R$69,90 eu acho na pré-venda. Tá bom? E prestigiem o trabalho dos outros autores. Que é o que eu sempre digo. Aqui no final a gente vai pôr uns imagens também. O que eu sempre digo, mano. Você não consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Você tem que... Você tem que... Não. Tem é foda. Mas você será muito mais feliz. E se você também contemplar o trabalho das outras pessoas. Tá bom? Grande abraço, pessoal. E aí, pessoal. Vocês estão bem? Achei uma loja de DVD. Se liga. DVD, CD e vinil, mano. Essas lojas estão ligadas, né? Que estão ficando cada vez mais raras. Chama Planet Music. Aqui em Guaxupé. Você sabe que eu vim pra cá fazer a Feira Literária. E tem que olhar uns vinil, né, mano? Tem jeito. Aí eu achei aqui, ó. O Mantini, Midnight Cowboy. Compacto. Certo? Achei Will Grant. Duplo. Faz tempo que eu tava atrás desse disco. O Cleiderman. Vocês sabem que eu toco um pianinho. Eu gosto do Richard Cleiderman, né? Escutar um piano. Ainda mais que tem vários sucessos aqui. São os momentos do Cleiderman. E o Ray Charles. De 1970. Que é bem difícil achar esse disco. Love Culture Style. Tá bom? Então, olha que gostoso você entrar na loja de vinil de novo, mano. Ave Maria. Vocês são dessa época aí? Comenta aí. E aí